Galera, dá uma olhada só onde que eu tô Eu estou na Transilvânia, uma região aqui da Romênia Acabei de começar aqui pela primeira vez Ih, que lugar maravilhoso Ó, então já tô vendo uns trator trabalhando aqui, que ficaria da hora, hein Vamos dar uma foticada aí e ver quais são os animais dessa área A primeira coisa que eu vou fazer é trocar meu binóculo, tá Eu preciso de um binóculo que dê zoom, pelo menos pra me sentir que eu tô no controle O problema é que ele custa 1.200, tá E eu acabei de comprar Agora eu tenho que colocar ele aqui, equipar ele Depois que eu compro ele vai pro armário, né Aqui ó, pro armário de armas E aqui está ele Tá equipado Aqui dentro, aí, eu posso sacar ele aqui dentro? Posso, mas eu não posso usar, vamos lá fora ver Se ele é bom ou não é O lugar aqui é lindo demais, viu É, mudou nada Pra mim, mudou a lente Só que não Só que ele não dá zoom Eu quero um que dá zoom, seria bom Então vambora Enquanto eu tô indo Contra o vento aqui, na direção noroeste Deixa eu falar uma coisa pra vocês Não comparem jogo Assim, a gente compara e tal Mas não compare de verdade Falar, ô, esse jogo é ruim, ou isso, aquilo Comparando com o The Hunter Porque o The Hunter tá no mercado há 5 anos Novidades chegam Vão evoluindo, vão chegando Só agora chegou o sistema de O menu geratório O cachorro chegou recentemente Sabe? Então, esse aqui acabou de lançar Não é porque é do mesmo gênero Que você tem que eliminar o outro Ou joga um ou outro Isso é coisa de fanboy Mesma coisa Ah, ô, joga Playstation Ontem eu vi um cara Ontem eu fui ver um vídeo Eu vi um vídeo de um cara Ele tava reclamando Que a Sony enganou ele Porque ele comprou um DVD Do Homem-Aranha Spider-Man Marvel's Spider-Man E tava escrito Exclusivo Playstation Só que agora Tem no PC Então, isso é um E ele é bravo Ele falando sério E depois eu fui ver outros vídeos dele Pra ver, né Do que E ele rindo do Xbox Eu falei Cara, o cara Claramente é pirado, né Galera Não pode existir esse negócio de fanboy Isso é bobeira O um é melhor do que o outro Não é porque você joga Playstation Que o Xbox é ruim Ou o contrário Que você joga Xbox Que não pode nem tocar Ai, não toca No Playstation não Porque Sabe Os caras riem E agora A Sony vai começar A lançar seus jogos No PC Porque ela quer dinheiro É só isso Vai lançar The Last of Us Remastered Vai lançar E ela não enganou ele Porque Querendo ou não Remastered É um jogo modificado É diferente Aquele jogo É exclusivo Do Playstation Vocês ouviram? Onde? Lá Olha os porcos Os catetos Como é que chama aí Na região de vocês? Olha lá Deixa eu abaixar Deixa eu abaixar Deixa eu ficar quietinho Eu tô olhando pra ele O pior que ele tá A uns 100 metros Ó, 82 metros Então a gente calcula 100 metros, tá? E agora? Deixa eu dar mais uma olhada aqui Eu não Eu podia comprar o chão Eu não tenho dinheiro, né Eu preciso pegar ele Eu vou fazer o abate dele Eu vou ter que fazer Ó Tem mais Tem mais Tem mais Macho Tá calmo Ele deve tá aí A uns 100 metros De mim Deixa eu mirar Naquele lá Só pra me ver Ele não tá lá mais Eu vou ter que ir quietinho Eu vou deitar E vou aqui pra frente Pior que tem um mato Bem aqui na minha frente Viu? Recarreguei a arma já Nunca pega o chão Num campo aberto Se bem que Ele fica no meio do mato mesmo Pegar isso no meio do Esvagando no meio do Campo aberto Ficaria Show, show Fazendeiro que não gosta De uma boa caça, hein Deixa eu ver aqui Eu tô inclinando aqui pro lado Pra tentar enxergar ele Mas Por eu mesmo, né Deixa eu puxar meu Binóculos Ó, ó, ó Eita Onde que eles estão indo? Ó Ele é É jovem Ele tá a uns 250 metros Agora Ó, barulho 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 Ó Tá calmo 100 metros Aproximadamente Eu preciso De um matinho Aqui Porque agora Eu tô no aberto, né Preciso achar Um matinho Aqui Vamos descer mais Vocês estão vendo Alguma coisa? Ó, tô vendo Tô vendo Ele deve estar Uns 200 metros Passou Onde será que eles estão indo? Como eu não tenho Um mapa aqui Ah, mas acho que eles estão Indo beber água, viu Agora é quase 9 horas da manhã Eles devem estar descendo Aqui pra essa região Vou até marcar aqui Pra mim olhar E saber pra que lado Que eles estão indo Então eles devem estar descendo Para o rio Nesse horário Provavelmente Vou olhar de volta aqui Porque às vezes Tem mais animal Descendo Eu andei pouquinho Minha cabana Tá aqui em cima Vamos andar mais um pouquinho Pra cá Vamos andar quietinho Será que esse vai ser o primeiro abate? Ó, o rio Desce ali Ó Tá, calma Eles estão Estão no rio Estão literalmente no rio Só que eu não posso aproximar muito Viu? Eu tinha que esperar Algum vindo ali Mais algum Tá, e agora? Como é que eu aproximo dele? Uma coisa legal aqui É que no mapa Você consegue ter ideia De relevo Uma coisa que não tem No The Hunter Com of the Wild E provavelmente Eu me perdi do assunto Que a gente estava ali De... Mas a caçada é mais importante, né? De fanboyice, né? Fanboy Mas eu acho que vocês entenderam Que o ponto Que eu queria chegar Não é porque eu estou jogando Esse aqui Que eu nunca mais vou jogar O The Hunter Com of the Wild Que é maravilhoso Nossa, que montanha linda Tá, eu vou tentar Me aproximar mais Eu vou quietinho Eu vou na boa E vou olhando do lado de lá Pra ver se vejo Algum bicho descendo, né? Eu não sei, galera O tanto Tá no máximo A qualidade gráfica Só que eu não sei O tanto que renderiza Aqui, ó No binóculo, por exemplo Tá vendo? Até onde que eu consigo Ver os animais Tô ouvindo barulho Aqui pertinho Mas é do mato mesmo E eu tô bem Num campo aberto aqui Complicado, viu? Aqui tem essa grota Essa descidinha aqui Mas eu vou ter que ir Mais ou menos Nesse rumo Que deve ser Onde que eles estão indo Uma coisa boa É que Vai ser difícil Mas se eles correm aqui Eu tenho um Bastante visão agora, né? Não sei se eles Desçam correndo Pelo rio aí Não tem o que fazer Ó Ó Ó Olha lá Assustou Hum Não vai dar Não vai dar Não vai dar Vocês ouviram eu falando O que eu vou fazer? Eu vou atrás deles Aqui quietinho Até a hora que eu tiver Um ângulo bom De visão A respeito deles Eu tô aqui já Alguns minutos Uns Dez minutos Aproximadamente Olha lá eles Olha lá o bando deles Estão aí Uns Duzentos e cinquenta metros Provavelmente Estão voltando aqui Pra beira do rio Viu? Eu vou Só que o bom Agora que eu tenho Um ângulo aqui Muito bom deles, né? Então se eles descerem Mesmo aqui Pra essa área Vai ser fácil O abate Mas Outra coisa Um fator muito bom Também é que o vento Tá Pra trás Pra minhas costas, né? Então vai ser tranquilo Aqui Deixa eu trocar a arma Que não é essa aqui, não Deixa eu ver aqui, ó Eles estão, então Duzentos e cinquenta metros Ó O que é agora? Será que eles vão embora Ou eles vão descer? Hum Acertei Acho que acertei a bunda Não quis esperar, não Falei Já que eles vão embora Vamos tocar eles Vamos lá ver O que que deu Ó Ali já tá vermelho Então Foi aqui que ele tomou o tiro Olha o porquinho aí Será que eu posso analisar, ó? Consigo ver a cor O tanto de sangue que tirou Vamos abrir Vamos abrir Vamos Vamos É Clém, né? Vamos resgatar ele pra ver Olha só Bem no crânio Mas e aí Entrou? Hum Entrou E desligou ele Clém na hora do impacto Então você consegue ver Que é a hora do impacto 2.332 joules A força dessa bala aqui A distância foi 322 metros Com o vento aí Aproximadamente 3 metros por segundo 4 Calibre 2.4.3 Deixa eu ver aqui O que nós temos aqui Era uma fêmea A morte foi instantânea Jovem 25 quilos Levinha, né? Levinha Foi uma boa caçada Andei ela aí Pra 85 Será que a gente atingiu Mais um? Porque eu Acho que foi só essa aqui, né? Mas eu vou dar uma seguida Aqui pra ver se tem algum rastro Algum rastro De sangue, né? Algum sinal de sangue Porque os porcos Atravessaram a rua Pra chegar do outro lado Escuta E agora? A 150 metros de mim Tem um grupo Eu vou até Usar o modo de foto aqui Eu tava tirando uma foto Vou voltar aqui Pro campo de visão padrão E Aqui tem um grupo Ó, eles estão bem aqui Fora de ângulo Na sombra Deixa eu ver se eu consigo Deixar aqui Cadê, ó? Ó, sem pausar o jogo, ó Eles estão indo lá Pro lado de lá Só que aquele grupo ali Tá atravessando a rua E eles vão subir aqui Pertinho de mim Eu tô bem Aqui, ó Paradinho aqui Suave Com meu binóculo na mão Tranquilinha As duas Os dois brinquedos Aqui nas costas Rádiozinho aqui na cintura Os bichos lá Tô vindo devagarzinho Pastando Vou até me abaixar mais aqui Vai que Eles estão aí A duzentos metros de mim O que eu preciso? Eu preciso de dinheiro, galera Pra mim poder comprar Depois um chamariza Eu chamo os porcas Vem, né? O que eu vou fazer? Eu vou meter cinco balas Será que eu dou conta De meter cinco balas? Tum, tum, tum Eu preciso calibrar aqui Pra duzentos metros Olha, eles estão bem juntinhos É só meter bala Esses daqui estão indo Pro outro lado Olha lá Só que aqui, ó Eles vão Eles vão pegar Um ângulo aqui Que eu não vou conseguir ver Então assim que eles Atravessar essa moitinha Eu vou sentar o dedo Vou deixar eles virem Mais um pouquinho Se bem que eu vou ter Um bom ângulo aqui, né? Pra atingir eles Vamos ver? Bora Um Preciso demais Eu preciso demais Por conta do dinheiro Dois Boa Os daqui Provavelmente vão Vazar embora Seria bom se eles Corressem pro meu lado Aqui, né? Aí eles iam tomar Então, galera Atingir dois Deixa eu ficar de olho aqui Vou atingir dois Não sei se os dois vão cair Eu acredito que sim Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser uma boa caçada Essa aqui, viu? Foi uma boa caçada, né? Vamos ver Olha, eu só encontrei Esse rastro aqui E é pouco sangue, viu? Vou falar pra vocês Eu vou lá tentar aproximar novamente deles A uns 150 metros Aproximadamente Ó Rastro deles Rastro deles aqui Muito ruim, cara Muito ruim, cara Tá começando a chover Tá começando a chover Eu tô indo quietinho aqui Devagarzinho, galera Eu acho que eu Vamos ver Vou tentar Meio que encontrar com eles É, pessoal Já estão fugindo A velocidade Que eles vazaram daqui Eu tô Eu tava É, se bem que eu tava Uns cento e poucos metros Deles Eu É Vou atrás deles Olha só onde eu tô Olha aqui o lugar que eu tô Já tava aqui em cima, né? É, agora eu tô bem aqui Eu quero mesmo me ver aqui Olha aqui Olha o lugar Você tá É doido E olha Olha onde eles estão Vou só dar mais uma olhada aqui Se não tem nenhum aqui, né? Aproveitar esse Esse drone É, só esses mesmo O que é isso? Não é nada Então, né? Bora Bora fazer O nosso dever Recarregar a bichinha Vou tentar pegar aquele Mais gordinho ali da frente Tá vendo? Ele tá uns cento e poucos metros Eu calibrei aqui pra cem metros e Dois Três Vou atingir três Ó, bem lá no vale Agora eu vou ficar de olho neles aqui Pra ver pra onde que eles vão Se eles vão cair Olha lá eles Não vi se caiu algum Mas provavelmente Agora não é possível, né? Pior que eles vão correr E vão pra longe, hein? Olha lá Foram lá pra longe Agora eu vou descer lá Pra ver se eu pego algum Olha só, pessoal O sangue aqui, ó Ah, aqui tá bastante, né? Mas tá falando que é pouco Mas eu acho que dessa vez caiu Eu acho que não tem nem como não ter caído Foram três tiros aí E com certeza Uns dois vai cair Vamos lá ver Ó, mais sangue aqui Pouca quantidade também Quer dizer que o sangramento Tá baixo Então Claramente nenhum órgão vital Foi atingido Mas é pra derrubar Vamos ver Olha só Eles estão aqui na frente Já vou ver com o drone Continuo aqui seguindo O rastro de sangue Muito pouco sangue Tá? Sangramento baixo Deixa eu puxar aqui O drone Boa O ângulo de visão Muito bom Mas eu vou ter Eu vou ter que dar um tiro Certeiro, viu? O problema também Que eu nem reparei Se a minha arma É acerta Pra atirar Em porco Tá? Então Tô achando que só tá machucando Eles Se bem que aquele A gente atirou Pegou, né? Mas foi bem de perto, ó Eles meio que vão voltar Pra essa área aqui Então Eu vou tentar chegar ali Mais perto possível Não vai ter que abater um Não é possível, né? Essa manada aqui Porque Eu tô horas atrás deles Uma coisa que eu tô sentindo falta É Eu puxava o celular E eu conseguia ver O roxinho Né? Esse roxinho aqui É onde que eu passei, ó De onde que eu tô vindo E aqui não tem mais E aqui não tem isso Por quê? Porque ele é mais simulador Do que o The Hunter O The Hunter é mais Um pouquinho mais arcade, né? Beleza E agora? Eu estou aqui Lá estão eles A 100 metros de mim Vai tomar, hein? Vou ter que atirar Certinho Vai ter que ser um tiro Certeiro Esse cai Esse cai Não tem como não cair Eu vou atirando pelas costas, ó É difícil deles caírem Porque O tiro pega na costela E tal Esse aqui eu atirei de frente, ó Tanto é que ele não tá nem conseguindo correr, ó Virou pro lado de lá A manada Rapaz Não é possível Que ele não vai cair Caiu? Caiu? Vai cair? Vai cair? Eu tô atirando Pra ver se pega Galera O bicho não cai O bicho simplesmente não cai Esse eu dei dois tiros nele Um Eu tentei acertar a cabeça dele Vamos ver se ele vai cair Se eu vou conseguir ver E o outro tiro foi no peito Pra tentar atingir coração Só que aparentemente Não tá entrando Ó, essa Essa é a arma correta A de maior calibre que eu tenho no momento, né Pra animais maiores E provavelmente eu devo tá errando Eu não olhei Não Simplesmente vim caçar Eu não olhei Se eu tô com a arma correta E aparentemente Cheguei no local aqui Mais uma vez Pouco sangue Então Claramente eu tô com a arma errada E eu vou ter que verificar isso agora Então aqui Nossa enciclopédia Animais Nós estamos carregando Estamos caçando Wild board O que que é? Ó, hunting É cinco E a minha arma é cinco, tá? Minha arma dá conta Aqui, ó Eu tô com Eu tô com a Winchester Dois, quatro, três Ou eu tô com a Hamilton Eu tô com essa aqui, ó Cadê? Deixa eu ver aqui, ó Carter Eventório Eu tô usando essa aqui A número um aqui, ó Só que aqui não vai mostrar, né? Aqui é aquele primeiro Que a gente caçou Aqui não mostra Eu acho que eu vou Eu vou continuar aqui na perseguição Ou eu volto lá no nosso No nosso acampamento Né? E por aqui também vai ter mais Eu quero bater mais um Olha o tanto que eu já tô atrás Desses aqui Mas eu acho que eu tô com a arma certa, tá? Já tô de volta aqui no acampamento Aqui no storage Agora eu posso ver melhor, ó A Hunting Tire 5, ó Nível 5 Eu tô com a arma certa Deixa eu ver se eu consigo Comprar algo diferente aqui, ó Um Isso aqui Dare Hog Duck Qual que é? Não, é isso aqui? Elk Poe Dare Red Hog Wild Esse aqui, ó Hum 400 Eu posso comprar, galera Eu vou comprar e vou pegar ele, tá? O que que acontece? Só que tem um detalhe Isso aqui tem um sistema Aqui tem um sistema De Ó Isso aqui, ó Tá vendo? É o sistema de caça No caso Eu tenho 3 níveis Como meu nível é baixo Ele vai chamar apenas os porco mais jovens e fêmea Aí eu vou, aumento um nível Ele começa a chamar os machos jovens E eu aumento pro terceiro nível Aí sim eu consigo chamar os machos adultos Que são os melhores, né? Agora eu preciso equipar e voltar pra minha caçada Então eu vou equipar aqui em storage Aqui no nível 5 Aqui tá meu óculos e Cadê? Aqui, ó Colors É isso aqui Colors Tá equipado aqui Comando 7 Vambora Eu tô saindo aqui da cabana Só que eu tô ouvindo uns barulhos aqui Nessa direção Eu vou dar uma olhada Às vezes eles já tão por aqui Eu tava pensando em pegar o jipe E ir lá pra Pra aquela área de antes, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui Eu vou até usar aqui o O drone, né? Levantar um voo aqui Vai que as vezes estão aqui pertinho E eu Eu começo a fazer barulho de carro aqui E eles vão embora Talvez eu tenha ouvido demais Tanto que eu quero pegar esses porcos Vou pegar pelo menos mais um, galera Né? Vai pegar Pegar só um aqui no meio da floresta O que é isso aqui? Não tem nada, né? Então não Olha aqui onde eles estão Eu tô aqui bem perto da cabana, tá? Mas eles estão aqui A uns 300 metros de distância Acho que é o 7 Deixa eu ver Aí, ó Vamos usar isso aqui Será que vem? Meu ângulo aqui Até que tá bom, né? Deixa eu usar o drone aqui Pra facilitar a vida Ah, eu posso pegar um ângulo melhor, ó E olha aqui a trilha aqui dos animais Aparentemente Olha isso, ó Estão lá embaixo Lá embaixoão Estão lá embaixo Eu posso pegar um ângulo um pouquinho melhor Aqui pra frente, viu? Eu vou me aproximar um pouquinho mais E aqui do lado E aqui do lado você consegue ver, ó Bem aqui embaixo Piscando ali o... O... Esse... Esse chamariz, né? Quer dizer que deve tá em... Deve tá rodando o tempo dele ainda De ele chamar os bichos, sabe? Não precisa ficar repetindo, repetindo, repetindo Eu acho Deixa eu puxar meu binóculo aqui Eu não vejo nada E aquilo Preciso chegar um pouquinho mais pra frente E agora, nada ainda Mais um pouquinho Pra eu poder ver o... O buraco aqui, né? De questão Estou usando o meu modo de caçador Tá, não tô vendo nada Nada... Ah, Laias, Laias Vou chamar mais uma vez Eu tô com... Essa arma aqui Essa arma é a mais fraca Essa daqui tá só com sete balas Cadê? Ah, não Recarregou A hora que eu fui lá Recarregou automaticamente Tá longe, viu? Galera Deus não quer vir, não Eu vou ter que tentar Me aproximar um bocadinho mais Aparentemente tá vindo E pior que já tá uns 120 e poucos metros de mim Dessa vez eu vou fazer diferente Eu vou deitar aqui Deixa eu ver se eu tenho ângulo Eu ainda tenho ângulo Vou deixar vir mais um pouco, viu? 113 109 metros Eu vou perder o ângulo de visão Mas... Ó, olha os outros vindo Eu vou atirar nos que estão mais pra trás Vou te falar a verdade, viu? Como chama jovens fêmeas Olha lá, ó Esse aqui tem cara de ser macho Tá vendo? Ele está a... 126 metros de mim Vou usar o chamariz mais uma vez Minha arma tá calibrada em 100 metros Esse aqui seria o bicho, viu? Mas aparentemente não tá entrando, ó Esse é o ponto Pra entrar no peito dele Será que vem? Atingido Caiu Perfeito Tiro Perfeito Agora O tiro agora foi perfeito Olha lá A velocidade que eles vão embora Beleza, galera Até que enfim Agora caiu Esse não teve o que fazer Coitado Agora Esse é o jeito certo, tá? Porque eu tava sem o chamariz também, né? Mas chamando eles vindo na tua direção Você tem a mira certinha ali Do peito dele Pra atingir coração Órgãos vitais, né? Que é o importante Mas a maioria das vezes que eu tirei Eu tava num ângulo Diferente Olha aqui onde que foi o tiro Lot of Blonde, né? Bastante sangue Cadê o bichinho? Ele caiu Aqui mesmo, aqui, ó Aí, ó Olha só Olha aí O bichão, galera Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Tirar uma foto aqui Deixa eu tirar uma foto aqui Mais ou menos assim Eu venho no Photo Mode E Aí, ó Olha só Olha só Olha o clima que tá horrível, né? Deixa eu ver se eu posso mudar o clima aqui Pra tirar foto Eu mostro o personagem ou não Aqui é a hora Aqui é o campo de visão Yellowstone Custom Faded Nostalgic Yellowstone E Custom Como é que eu reseto? Aí, ó Resetei Vou tirar uma foto Assim mesmo Será que vai ficar bom? Deixa eu ver Um ângulo Assim, ó Aí Tirou Pronto Tem mais algum por perto aqui não, né? Tem não Vamos pegar aqui pra ver Aí, ó Agora sim Atingimos o coração Olha só Vou voltar a bala aqui pra trás Voltou 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 Olha Olha A bala Olha Ele tava olhando pra direita Foi certinho Entrou Pegou o osso Aqui é o ponto de impacto com o osso Depois Pulmão esquerdo Alguns milésimos segundos Depois Atingiu o coração aí Com uma força Quase mil joules 900 joules Aproximadamente A 126 metros De lonjura Isso aqui foi um macho Exatamente Porque ele chama a fêmea A fêmea A casa da frente é fêmea Falei, ah, vou Pegar um Pegar um Mais de trás O maiorzão, né? Pegamos aí um macho Já adulto Essa sim Foi uma boa caçada Eu vou vender Porque eu preciso de mais dinheiro, né? É, eu vou vender ele Show, 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 show Deixa eu mudar aqui pra De volta pro Foro Mode aqui Pessoal, comentem O que vocês acharam Dessa caçada Espero que vocês tenham gostado aí Eu me diverti bastante Atrás desses bichos aí Já há mais de uma hora Que eu tô atrás deles Mas valeu a pena, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu, falou e fui!